Eu digo não, eu digo não, eu digo não, eu digo não a reforma da Previdência, eu quero me aposentar. Eu digo não para a reforma da Previdência. Estamos participando do encerramento das manifestações do dia de luta, de greve, de paralisação contra a reforma da Previdência. No dia de hoje a nossa confederação acompanhou cada sindicato, cada federação, na sua manifestação, onde nós, bancários e bancárias, dissemos aos parlamentares, ao governo federal, que nós não concordamos com essa reforma da Previdência. Assim como nós não concordamos com a retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, assim como nós não concordamos contra o desmonte dos bancos públicos. Hoje nós dissemos na rua, nós queremos defender a democracia, queremos defender eleições onde o povo brasileiro possa eleger um governo que represente os trabalhadores e trabalhadoras. Um governo que garanta os nossos direitos, garanta que todos nós vamos nos aposentar decentemente, que todos nós vamos ter direitos e que o patrimônio do povo brasileiro, as empresas públicas, serão asseguradas. Dissemos hoje, mais uma vez nas ruas, que só a luta nos garante.